Olá, vamos mais uma vez ao vivo a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde o repórter Ricardo Carandina está acompanhando os últimos preparativos para a 29ª Festa Nacional da Uva. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar da abertura oficial hoje à tarde. Então, Carandina, essa festa acabou se tornando uma referência nacional? Exatamente, Renata. Este ano vão participar 323 expositores da Festa da Uva, que teve a sua primeira edição em 1931, portanto, já mais de 80 anos que a Festa da Uva é realizada aqui em Caxias do Sul. Este ano participam representantes de 22 municípios aqui da região da Serra Gaúcha, dessa feira, dessa festa, que é muito importante para a agricultura, não só aqui da região de Caxias do Sul, mas de todo o estado, de toda a região aqui, próxima de onde se realiza essa festa. Bem, Renata, a gente tem algumas informações também sobre o governo federal, no ano passado, por exemplo, disponibilizou 300 milhões de reais para a política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. Isso faz parte de uma série de medidas que o governo toma para apoiar o pequeno produtor rural em várias regiões do país, em todas as regiões do país, e notadamente aqui no Rio Grande do Sul, onde a agricultura familiar responde por uma parte importante da produção rural. Também o programa de aquisição de alimentos, aqui no Rio Grande do Sul, recebeu um reforço de 4 milhões de reais, isso para a compra de produtos também da agricultura familiar. Todas essas ações do governo federal de apoio, principalmente ao pequeno produtor rural, elas são muito importantes porque a agricultura, como se sabe, é uma atividade que muitas vezes sofre com problemas causados pelo clima. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, no ano passado, em dezembro, agora em dezembro do ano passado, os produtores rurais tiveram prejuízo de 60 milhões de reais por causa de chuvas de granizo. Bem, a presidenta Dilma Rousseff participa pela primeira vez aqui da festa da uva, vai participar da abertura, a gente está aqui exatamente no local onde vai ser realizada essa abertura oficial com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E daqui, desta área onde foi montado aqui um palanque, a presidenta vai seguir para o pavilhão que fica aqui ao lado, onde estão montados os estandes dos produtores e de outros expositores que participam aqui da festa da uva. Os estandes que mostram, como a gente disse aí agora há pouco, além de produtos alimentícios, também artesanato, equipamentos para produção agrícola, enfim, e uma série de produtos relacionados à agricultura e agricultura familiar. Bem, e tem aí uma série de curiosidades também com relação aqui à festa da uva, Renata. Foi montado aqui um estande com alguns aparelhos de televisão antigos, isso porque a primeira transmissão de televisão a cores no Brasil foi feita a partir aqui da festa da uva, da festa da uva em 1972, portanto, a primeira transmissão de TV a cores no Brasil está completando 40 anos e essa festa também comemora essa data. A festa que, como a gente disse, está reunindo aí 323 produtores de 22 municípios da Serra Gaúcha. E daqui a pouco, Renata, a gente volta daqui de Caxias do Sul com outras informações sobre a festa da uva. Renata. Obrigada, Carandina. Então, continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.